E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Patif, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio de Walking Dead GTA, MTA, Multiplayer, é isso aí. Estamos aqui com o nosso soldado brasileiro com a perna quebrada. Bom, brasileiro que tá conseguindo mudar a Argentina, né? Ferrou, agora ferrou, agora eu vou morrer. Peraí, ai, ai. Para, filha da puta! Nossa, minha arma é muito forte, velho. Eu vou começar a economizar, inclusive, tiro dela, afinal de contas. Apesar que eu tô com o pé na cova também, né? Foda-se. Mas eu não consigo usar minhas coisas, eu não consigo usar meu antibiótico, que me deixa muito aflito, pessoal. Para quem não viu no último episódio, fudeu tudo, né? Resumidamente é isso. Estamos ferrados. Olha, a faca de caça é essa faquinha bosta. Aqui nem fuderam, vamos de pistola mesmo, foda-se. É, eu tô prestes a morrer, né? Essa é a real. Merda, acabou minha bala. Merda, acabou minha bala. Vamos na G17. Merda, acabou minha bala. PDW. Merda, acabou minha bala. A revólver é o único que fica. Beleza. Pessoal, para quem não viu no último episódio, a gente caiu de uma montanha e quebrou a perna. A gente tá com febre e estamos muito preocupados porque eu tô com 41 graus de febre. Eu acho que eu tô com o pé na cova porque eu levei uns golpes dos zumbis. A gente tá com fome. A gente tá com apenas 8 tiros na arma, o que é muito tenso. O que pode ser também, o nosso fim pode ser dado pelas munições, né? Resumidamente é isso. Isso considerando que as munições são somadas, né? Quer dizer, não sei. Não sei como é que contabiliza a munição. A gente ainda tá aprendendo, mas eu já aprendi algumas coisas, já deu pra fazer algumas coisas, fez barulho bizarro. E é isso aí, pessoal. Vamos continuar. Vamos tentar aí fazer alguma coisa, né? Eu preciso achar um curativo. Eu preciso chegar nessas bandeiras vermelhas pra ver o que é isso. Eu não tô conseguindo entender nada do jogo ainda, né? Eu só me dei bem porque eu dei sorte no começo a ser essa arma, senão eu tava ferrado. Mas é isso aí. Vamos continuar então nessa fazenda aqui. Pelo jeito, não tem nada. E ali, mas ali tem outro, ó. Ih, rapaz, aqui tem lugar pra lutear que eu tô vendo, ó. Tá marcado no mapa ali os pontinhos cinzas. Então eu vou conseguir pegar alguma coisa. Isso é bom. Isso é uma boa notícia pra nós. Vamos tentar ali chegar sorrateiramente, né? E lutear o que der e não sei, velho. Porque eu tô com medo de ter zumbi aí, eu tô com a perna quebrada e não vou conseguir correr, não. Se vier uma horda, fudeu. Se vier um e um dá, mas se vier horda, fudeu. Fudeu. Bom, pessoal, lembrando que essa série só continua com a aprovação de vocês. Então se vocês estiverem gostando, não esqueçam de avaliar. Rapaz, é uma bicicleta. Bicicleta não precisa de... De gasolina. Não teria que funcionar, em teoria, né? Mas não vai não, ó. Conseguiu rolar, mas não consegui entrar na bicicleta. Tem um tratorzinho ali. Deixa eu ver. Ih, eu não pulo também porque eu tô com a perna quebrada. Olha que inferno, velho. Caraca, tem coisa ali dentro. Vamos lá. Tentar chegar lá, anyway. Apertei F e ele fez alguma coisa. Ele vai na direção do trator, tá? Eu vou tentar entrar aqui na fazendinha do Herschel. E vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui, ó. Sanches. Tem uma Sanches? Aonde tá essa Sanches? Ali dentro, velho. Tá dentro da parede. Ela bugou. Que inferno. Tá. Aqui tem mais coisa também, ó. Ah, é pente da G17. Deixa eu pegar. Puta, vai lotar minha mala, ó. Caixa de fósforo e tal da G17. Eu tenho uma G17. Não vou nem pegar. Eu vou deixar uma PDW e deixar a M4. Duas M4 aqui, ó. Puta, velho. Arma nova. Você tá me tirando. Ah, a Sanches tá aqui. A Sanches tá andando. A Sanches funciona, malandro. Caraca, isso aqui foi minha salvação, rapaz. Deixa eu descer aqui. Puta, tá em ventania de novo, caralho. Quando tem essa ventania é um inferno. Ah, G17 aqui pra essa arma. Cadê? Ah, beleza. G17 é uma pistolinha, mas tem tiro pra cacete. E aqui eu tenho um item. Mano do céu. Tá, tem garrafa de gasolina, morfina e saco de hambúrgueres. Vamos pegar a morfina e o saco de hambúrgueres. Eu preciso comer alguma coisa ou beber. Deixa eu ver se tem líquido aqui. Comidas e bebidas. Eu tenho só feijão. Tá. Tá, e saco de hambúrgueres. Ó, saco de hambúrgueres não dá pra comer. Que bosta. Eu tô com três aqui. Eu não consigo comer. Será que eu tenho que queimar ele? Eu tenho caixa de fósforo aqui. Cadê a madeira? Eu tinha madeira também. Não peguei madeira? Ai, que saco. Vambora, vai. Tá, agora eu acho que a gente vai conseguir chegar em algum lugar. Porque eu tenho a Sanches aí. Maneiro. Tranquilo. Ela aguenta um tempinho, né, velho? Então, beleza. Ah, ai, ai. Ai, ai. Tá, vamos seguir ali por esse caminho aqui. E vamos ver onde eu consigo chegar. Tem as marcações no mapa. Puta, velho. Agora o bagulho ficou bem melhor, hein, mano? Caraca. Mas isso não tira o fato de que eu ainda tô com febre, né? Que isso? Caraca, velho. Isso aqui será que é tipo uma área VIP? Tem um posto de gasolina aqui, ó. Esse pai é uma área VIP isso aqui, né, mano? Que isso? Acho que eu fui expulso de lá porque a área VIP, né? É, provavelmente isso. Tá. Tá com cara de área VIP, né? Que bosta. Vamos seguir por aqui, então. E vamos tentar chegar em algum lugar, velho. Deixa eu vir por aqui, ó. Ai, não cai, não cai, não cai. Ai, caralho, eu caí, velho. O que que tá acontecendo? Eu tô machucado. Socorro. É, tá tudo fodendo, eu vou morrer. Pera, eu tenho curativo, não é curativo, eu tenho antibiótico, não é antibiótico. Cadê a morfina? Eu tenho morfina. Usei morfina. Melhorou. Tá, não melhorou nada. Tá tudo tremendo ainda. Caralho, velho, fodeu. Eu tô virando zumbi. Eu acho que eu vou virar zumbi, galera. Certeza que ferrou tudo. Que bosta, mano. Mas a perna melhorou. Ah, a morfina arrumou a perna. Mas tá tudo bizarro, mano. Mano, socorro. Gente, a tela tá tremendo. Por que isso? Socorro. Os caras vão me xingar, velho. Mas tá muito estranho, mano. Eu não sei o que fazer. Eu tô chegando numa cidade, mas tipo, grande bosta. Porque eu acho que aqui vai ser pior. Porque eu não vou conseguir atirar em ninguém com essa câmera assim, cagada. Usar analgésico. Tá, analgésico, analgésico. Eu não tenho analgésico. Ah, eu não tenho analgésico. Fudeu. Puta, fudeu. Eu vou morrer. Ai, ai. Puta, eu não tenho analgésico, mano. Ferrou. Tô ouvindo o tiro. Puta merda. Eu vou morrer, mano. É agora que eu vou morrer. Pera aí. Eu não consigo nem mirar, né? O pior é que aqui tem um monte de coisa pra lutear, olha. A minha chance de achar um analgésico é nesses carros militares aqui. Caralho, ferrou. Makarov, gasolina. Analgésico. Nossa, é muita sorte, sério. Mano, eu me salvei, velho. Nossa, eu me salvei por muito pouco, sério. Mas eu tô no meio da cidade. Aqui deve ser foda. O PVP aqui deve comer solto, velho. Caralho, mas eu consegui. Eu usei o analgésico. Eu estou salvo. Tá, o jogo bugou. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Ai, a área VIP. Será que a área VIP também é aqui? Que merda. Caraca, velho. É muita sorte, sério mesmo. Dei muita sorte agora. Pior que eu deixei a Sanchez lá no metrô, mas foda-se. Caramba, mané. Que sorte da porra, mano. Eu achei o analgésico na hora. Meu Deus. Eu nem sei se eu... Oh. Obrigado pela dica. Me salvou. Ah! Atira, cacete. Eu não tô conseguindo atirar. Olha que beleza. Deixa eu me afastar dele um pouco, então. Aponta pra ele. Filha da puta, me bateu. Ah, agora fudeu. Agora eu tô envelenado. Puta merda. Agora ferrou tudo. Eu tô ouvindo barulho de tiro. Tem mais alguém sobrevivente aqui. Eu preciso trocar de arma. Essa arma é ruim. Caralho, velho. Cadê meu revólver? Tá. Tá, eu tô com o revólver equipado. Se eu achar algum player, velho. Eu vou sentar a bala. Não tô nem aí. Meu Deus do céu. Tem muito tiro vindo. Vamos tentar correr. Vamos tentar fugir pra cá. Tem algo pra lootear aqui, ó. Que inferno. É área VIP também. Que raiva, mano. Tô tentando chegar naquele pontinho ali da bandeira, velho. Talvez ali seja a minha salvação. Ou não. Talvez ali seja o meu fim. Eu não sei o que pode ser, galera. Sei que tá louco o bagulho aqui. Mano, eu tô muito tenso, velho. Vou fugir aqui pelo andar de cima. Não. É o caminho errado. Ah, não. Ali tem coisa. Tem loot aqui, ó. Tem madeira e o quê? E o que é isso aqui, gente? Tem munição ali. Tem Coca-Cola. Eu preciso de Coca. Tá. Vamos beber a Coca. Ufa. Beleza. Só que isso não tira o fato que eu ainda tô com febre, velho. Daqui a pouco eu vou precisar de analgésico. Caralho, velho. O bagulho tá louco aqui. Tá rolando mó tiroteio no meio da cidade. Eu não sei o que pode estar acontecendo. Eu tô com quatro tiros da arma boa aqui. Quatro barra quatro. Acho que deve ser oito, então. O bagulho tá insano, velho. Meu Deus do céu. Eu não sei se o marcador mostra tipo quatro de quatro ou se ele mostra quatro mais quatro. Mas não, acho que é quatro mais quatro, né? Porque na outra arma ela tá quatro mais vinte e um, eu acho. Sei lá. Bom, não sei. Não sei a lógica. E aqui? O que é isso? Madeira, roupa de civil e feijão. Vamos pegar o feijão. É que eu ainda não tô com fome. Meu Deus do céu. Esses zumbis saem do nada, brother. Se tá num lugar, tá tranquilo. De repente aparece zumbi do chão. Que inferno. Tem uma Amunation ali. Será que eu consigo pegar umas armas ali na Amunation? Em teoria, né? Tinha que dar pra lutear a loja de armas, né, velho? Fazer isso no Walking Dead o tempo inteiro. O que é isso aqui no chão? Garrafa vazia, saco de hambúrgueres e burger. Tem um burger aqui. Tá, o zumbi ficou pra trás porque eu corri. Beleza, bom saber que os zumbis desistem fácil, né? E tem pizza aqui também. Pizza e coca. Puta que beleza. Caralho, lotei meu negócio. Não consigo carregar mais nada. Tá. Vamos ver o que eu vou ter que fazer aqui por enquanto então, velho. Aqui tem o quê? Tem mais coisa. Tem roupa, caixa de fósforo. Opa, tem munição. E tem binóculo. E tem uma Winchester. Tá. Vamos deixar o pé de cabra aqui a bosta. E vamos pegar essa munição. Vamos deixar o que eu tenho muito aqui, ó. Eu tenho... Eu tenho umas bostas aqui, tipo saco de hambúrgueres. Não é grande bosta saco de hambúrgueres. É só o lixo. E eu quero a Winchester. Beleza, então. Deixa eu ver se eu consigo equipar o Winchester. Se continuar bugando itens, você será punido, velho. Esse bagulho é muito louco, mano. Tá, beleza. Estamos mais equipados ainda. Tem zumbi vindo atrás de mim. Ah, mas porra, eu fico lento com essa arma, caralho. Mas beleza, deu. Bora correr então. Nossa, o tiroteio tá comendo solto aqui, velho. Eu não faço nem ideia do que tá acontecendo. Mas eu tô equipado. Eu tô com uma arma primária e uma secundária. E essa primária aqui parece ser boa, mano. É o Winchester, né? Então ela deve dar muito dano. Mas é um tiro e recarregar. Vamos lá. Então vamos continuar explorando aqui a cidade. Que o bagulho tá insano, velho. O bagulho está insano. Beleza, tamo tranquilão. Dei uma boa explorada por aqui. Ninguém pra me perturbar. Eu queria chegar na porra da bandeira vermelha, velho. Eu não consigo chegar nessa bandeira vermelha nem fodendo. Caralho. Deixoteio comendo solto na cidade, velho. O que eu tô fazendo aqui? Eu devia estar lá no meio do mato. Lá tava seguro, pelo menos. Tá, achei o Burger Shot aqui. Tem coisa na frente. Vamos tentar lutear aqui. Tem feijão. Vou pegar esse feijão pra não passar fome. E beleza. Tá rolando tiroteio ainda, mano. Caraca, velho. Caralho, essa parte de Los Santos no GTA V tá muito igual, né, mano? Tá. Tem uma área de bandeira por ali. Tem um... Puta, mano. Caraca, eu não sei como é que... Olha o mapa dessa bodega. Tá foda. Mas tudo bem, vamos lá. Até que eu tô indo bem, né, pessoal? A gente já tá sobrevivendo há quase uma hora já. Cinquenta e poucos minutos, mano. São três episódios já sem morrer. Então eu tô assim, tipo, frenético. Tô frenético no bagulho. Beleza. Beleza, ó. Tem coisa pra lutear por aqui. Eu vou tentar lutear. Ouvir barulho. Ouvir mais barulho. Caralho! Vamos ver por aqui por trás, ó. Se eu consigo... Olha, aqui tem lute, ó. Tem o quê? O que é isso aqui? Gear. Coca-Cola. Antibiótico anagésico, moleque. Que sorte da porra. Deixa eu dropar alguma coisa aqui. Eu vou dropar... Deixa eu ver. Ahn... O que eu tenho? Eu tenho duas M4. Vamos dropar uma. E vou pegar o antibiótico. E a Salt Pack. É melhor do que a que eu tenho? Não. Não, o inventário já tá cheio. Não dá pra pegar esse Assault Pack. Eu não sei o que é isso. Eu vou deixar o Trap de Urso. E o Cerca de Arame. E eu vou pegar o... O analgésico. E o que é esse Assault Pack aqui? Eu quero ver. Ah, tá. É mochila mesmo. Então, beleza, pessoal. Ó, galera. Achamos mais um lugar seguro aqui. Dentro da cidade mesmo. Porque, pelo jeito, não tem spawn de zumbi aqui. Eu vou me esconder aqui no cantinho. Caraca, velho. E é assim que vamos finalizando mais esse vídeo. Se você gostou, não esquece de avaliar ele. Deixar o joinha favorito pra não perder nenhum vídeo. Tem aí na descrição também o link da extensão do canal. Baixando ela, você vai ficar sabendo de todos os vídeos. Mesmo que a porcaria do YouTube bugue, beleza? Tá tudo aí na descrição. Queria agradecer o apoio de todos vocês que estão assistindo até aqui. Um abraço do Patife, galera. Até a próxima. E valeu!